Agora, tem uma menina lá de Tocantins, fica no fundo um pouquinho aí, por favor, e aí ela pegou e gravou essa música, só que no estilo de hoje, de sanfona, essas coisas, e olha, ficou lindo, é completamente diferente, mas vou mostrar, Paloma Lima, de Tocantins, não conheço, vi uma fotinha desse tamanho aqui no Instagram. Veja, hein, Paloma Lima, cantando essa guaranda, despedir, acho que vou gravar junto com ela, vou fazer um dueto com ela aí, olha aí. E a minha emoção, pra você chorar. E se não der certo, porque ele está por perto, pra você me achar, pelo seu mão, deixe o meu perdão, pra você voltar. Deixo o violão, pra te acompanhar, deixo uma canção, para te dar. Deixo a solidão, pra você pensar, e qualquer razão, pra recomeçar. E se não der certo, porque ele está por perto, pra você me achar, pelo seu mão, deixe o meu perdão, pra você voltar. E aí, Paloma Lima, olha te falar, se você não fizer sucesso, não estoura essa gravação, eu aposento, porque eu nunca vi nada mais. Muito bonito, você canta muito, seus agudos são da Ângela Maria, não sei se ouviu falar. Aquele chorado no fim do agudo, assim, Deus parabéns, obrigado, viu? Olha que eu fiz tanta mulher escutar essa música e ninguém quis gravar. Deixo o coração, pra você brincar, e a minha emoção.